O vereador Flávio Tone de Lima e Silva, do PSDB, apresentou ao Executivo duas sugestões de medidas a serem adotadas o mais breve possível, com o objetivo de combater a Covid-19, entre elas a ampliação de leitos de UTI exclusivos para a doença. Diante da grave situação de cidades do sul de Minas, entre elas Pouso Alegre, que atingiu lotação máxima hospitalar, a preocupação é de que Poços de Caldas passe a receber pacientes de outros municípios, colocando em risco a capacidade de leitos de UTI da cidade. A proposta é que se aumente o máximo possível de número de leitos, para que se a gente tiver que receber pacientes de outra cidade, da Macro Sul, ou independente de onde seja, que a gente continue com essa tranquilidade, mantendo os nossos serviços não essenciais abertos, sem prejudicar o comércio, mas também podendo assumir esse paciente, que é uma causa humanitária, e mais do que direito de todo paciente do SUS, e que a gente fique com tranquilidade no número de leitos para a nossa cidade. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Poços de Caldas atingiu 52% nesta segunda-feira. Segundo levantamentos feitos pelo vereador, que também já atuou como secretário de saúde, a cidade tem estrutura para atendimento de pacientes do município. O número de leitos ainda é o suficiente. Poços de Caldas, apesar de a gente ver alguma reclamação de atraso, a população tem que entender que, às vezes, um paciente sai, desocupa uma vaga, essa vaga tem que ser, esse quarto tem que ser esterilizado, toda a hotelaria tem que ser revista para poder receber o novo paciente. Isso pode gerar, sim, um atraso na transferência desse paciente. Mas Poços ainda tem uma quantidade de vaga suficiente. A minha preocupação é que, com o colapso em Poços Alegre, na micro região de Poços Alegre, podendo estender para Itajubá, que a gente possa ter que receber esses pacientes. A segunda proposta apresentada pelo vereador é sobre a criação de um comitê científico de estudo e prevenção no sentido dos tratamentos mais eficazes verificados na rede hospitalar. Eu acho que as experiências exitosas tratadas nos nossos quatro hospitais, tanto da rede particular quanto da rede pública, elas devem ser compartilhadas. Então, esse comitê científico teria, prioritariamente, essa função de trazer uma troca de experiência de tratamento entre os hospitais, entre os médicos da nossa cidade, rede pública e privada, para que a gente possa ter, não um protocolo único, mas pelo menos uma diretriz no tratamento mais exitoso para salvar vidas. Obrigado. Obrigado.